Uma das razões pelas quais muitos seres humanos iluminados tendem a ser sérios e hipervigilantes sobre suas escolhas é porque estão simplesmente no planeta para ajudar na mudança da humanidade e não desejam incorrer em nenhum novo karma que precisaram equilibrar mais tarde. Vamos garantir que você não o fará, se estiver se aproximando de suas escolhas a partir de um espaço de consciência e atenção plena. Confie em si mesmos e em sua própria evolução. Arcanjo Gabriel